Senhoras e senhores, uma boa noite. É com muito prazer que a ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, dá início a mais uma caravana digital em Santa Cruz do Sul, nesta edição com o tema Intoxicação por Agrotóxicos, Saúde Mental e Física. Para aqueles que estão nos assistindo online, solicitamos que mantenham os áudios e câmeras desligadas. Para aqueles que estão nos assistindo no auditório da Unimed, pedimos que mantenham os celulares no SIM lesicioso. As dúvidas para aqueles que estão nos assistindo online podem ser encaminhadas via chat. E para aqueles que estão no auditório da Unimed, podem entregar para o doutor João Rogério. Ele vai estar nos auxiliando nessa parte, nesse momento. Informamos que os certificados, eles ficarão disponíveis por meio do login na Simpla, em até sete dias. Aproveitamos para informar que a ANRIGS promoverá, no próximo domingo, dia 26 de junho, das 9 às 13 horas, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid e também da gripe para os médicos. Esta ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria Municipal de Saúde e Unimed, Porto Alegre. Para mais informações, é só entrar em contato através do WhatsApp no número 51 9954 95609. E no e-mail relacionamento arrobaanrigues.org.br. Nessa segunda edição de 2022 da Caravana digital da ANRIGS, a gente conta com o apoio da Associação Médica de Santa Cruz do Sul, a SOMESC. E antes de apresentarmos os palestrantes da noite, nós vamos convidar o presidente da SOMESC, doutor Ali Hamid, para dar boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, doutor Ali. Boa noite a todos, colegas da ANRIGS, os palestrantes, né? E todo mundo que está assistindo de forma online ou não, né? Como representante da Associação Médica Local, é importante eu dizer agora, né? Principalmente, né? Que é uma alegria, é um sentimento bom, né? Principalmente pelo fato da gente ter, durante muito tempo, uma relação à distância, né? A gente sempre tem um conceito, quando as pessoas se formam, né? Vou para tal lugar e lá acabo ficando. Hoje, esse conceito com a internet, ela foi minimizado, né? Mas, principalmente, com a ideia da interiorização que a caravana digital traz para as comunidades médicas do interior, né? A presença em si e agregando tanto fatores locais, como os colegas que estão aqui, né? Como também trazer a experiência, a comunicação dos representantes de outras localidades, Porto Alegre, né? Então, de primeiro, assim, agradecer principalmente ao doutor Gerson, representando a ANRIGS, né? Que isso é fundamental para o pessoal do... uma agregação melhor de toda a comunidade médica nesse contexto. Para estreitar esse laço, nada melhor com o cunho científico, principalmente, que hoje vai ser ministrado pelos colegas, né? Em relacionado a... aos problemas de ordem mental e física, relacionados ao uso de agrotóxico. Como todos sabem, hoje a economia, ela é muito forte no agronegócio, né? Então, aí o interesse, não só da ordem médica, mas econômica também, né? Nesse assunto. Agradecer realmente a oportunidade de estar participando e, principalmente, estar recebendo a ANRIGS em nossa localidade. agradeço, agradeço, agradeço em nome de todos os colegas, né? Que o evento seja o primeiro de uma série ou que traga uma oportunidade para que essa distância realmente se desfaça. Não só da ordem de distância quilômetro, mas da interpessoal. Que ela realmente fique bem curta. Agradeço e tenhamos um bom evento hoje à noite. Obrigada, doutor Ali. Convidamos agora o presidente da ANRIGS, doutor Gerson Junqueira Jr., para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Boa noite, doutor Gerson. Muito boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a acolhida que eu, meu vice-presidente, o meu diretor de Previdência e Assistência, recebemos aqui na cidade de Santa Cruz durante o dia de hoje. Tivemos uma agenda extremamente movimentada, mas gratificante. Visitamos prefeitura, secretaria de saúde, hospitais, núcleo acadêmico, enfim. Santa Cruz era uma cidade que nós estávamos devendo uma visita, um polo de saúde muito importante, com uma medicina de altíssima qualidade, e por ter também uma escola de medicina que nos engrandece a todo o Estado. Muitos amigos que a gente tem aqui, é um prazer estar aqui presencialmente. Obrigado aos nossos palestrantes por aceitarem esse desafio. A palavra está com vocês. Obrigada, doutor Gerson. Para conversar sobre os impactos da exposição da população aos agrotóxicos e quais os protocolos de atendimento em casos de paciente intoxicado, contamos com a participação do doutor Vinícius Alves Moraes, psiquiatra, mestre em educação e membro do Colégio Europeu de Psicofarmacologia. E com a participação da doutora Adriana Skamvetzasky, médica especialista em medicina do trabalho, integrante da equipe do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador da região dos Vales, Sereste, e da Secretaria de Saúde de Candelária. E para moderar esse evento, a gente conta com a presença do doutor Ali Hamid, presidente da SOMESC. Com a palavra, doutor Ali, um bom evento a todos. Bom, novamente, uma boa noite a todas. Tenhamos uma boa palestra, um bom curso. Dando início ao evento, o doutor Vinícius falara primeiro. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. E é muito legal a gente poder fazer esse formato híbrido, onde a gente pode, de uma certa forma, estar presencialmente com os colegas e, ao mesmo tempo, à distância, numa abrangência estadual. Bom, minha fala, ela envolve, claro, os aspectos mais mentais e psíquicos da questão dos agrotóxicos. Vamos projetar aqui. Pode passar. Então, meu nome é Vinícius, eu sou psiquiatra. Pode passar. Como sempre, claro, eu gosto de declarar que, para essa atividade especificamente, não há nenhum tipo de conflito de interesses. Pode passar. Aqui eu fiz um sumário, mais ou menos, para guiar como vai ser a nossa conversa nesses próximos minutos. Eu vou abranger algumas questões que envolvem definições. Essa velha questão, até que ponto a gente lida com causas e consequências entre agrotóxicos e os transtornos mentais. A questão da saúde mental, do trabalhador rural. Algumas mensagens que eu penso que são válidas, que a gente possa deixar a partir da nossa conversa. E depois, claro, posteriormente, a gente vai ter um espaço para discussões também. Pode passar. Bom, em relação à definição, claro, o termo que a gente utiliza muito é agrotóxico. Mas, até um tempo atrás, ele poderia ser considerado veneno. Também tem a nomenclatura de pesticida. E há uma nomenclatura mais atual que fala em defensivos agrícolas. Então, o que me parece claro é que, dependendo de quem está falando, vai dar uma ênfase maior para algo nocivo, então, agrotóxico, ou algo pior ainda, como um veneno. Talvez uma postura mais neutra, que é a nomenclatura no exterior, que é pesticida. E quem defende o agro, obviamente, vai usar um termo mais como um defensivo agrícola. Mas, na realidade, a gente pode se perguntar, bom, mas para que existe agrotóxico? Basicamente, a função principal é tentar aumentar a capacidade produtiva plantada por hectare. E depois eu vou mostrar uma imagem que talvez exemplifique o porquê que a gente acaba fazendo uso desses defensivos agrícolas. Na realidade, é uma ferramenta. E, como toda ferramenta, ela pode ser usada corretamente ou pode, eventualmente, ser utilizada de forma errada e causar malefícios. Mas, penso eu que é válido a gente pensar que não é algo maligno, não é algo que é feito para causar mal, bem pelo contrário. E é muito importante, talvez essa seja a grande falha do uso, é a ausência de equipamentos próprios para aplicação dos pesticidas ou defensivos agrícolas. Pode passar. Aqui eu trouxe uma imagem, já antecipo aí aos colegas, que eu sempre vou deixar do lado um QR Code que vai remeter à referência utilizada aí para a confecção da aula. Então, aqui na linha vermelha, a gente tem uma linha, ao longo dos últimos 25 anos, que mostra a área plantada. Então, vocês podem ver que, ao longo dos 25 anos, a área plantada no Brasil se modificou muito pouco. Porém, vocês podem ver que a produtividade de grãos e a produtividade por hectare aumentou de forma muito acentuada ao longo desses 25 anos. E, inegavelmente, claro, além da tecnologia, melhores sementes, os pesticidas ou defensivos agrícolas, eles buscam, de uma certa forma, aprimorar a produtividade do agronegócio. E, querendo ou não, comida, e a gente está vendo isso agora, talvez aí na eminência de uma crise mundial, de que o alimento é importante, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Pode passar. É inegável, claro, que o pesticida, ele causa neurotoxicidade, basicamente, por alterar as funções da cetilcolina, que é um neurotransmissor muito, muito importante. Existem várias variáveis, principalmente, claro, o tempo de exposição, e, como eu falei anteriormente, se a pessoa usa ou não adequadamente os equipamentos de segurança. O nosso grande problema, talvez seja que o perfil de quem utiliza os pesticidas, que é o perfil do nosso trabalhador rural, não só aqui da região, mas em muitos outros locais. Lembrando que ainda no Brasil, apesar, claro, de grandes, gigantescos produtores, a gente tem ainda muito pequenos produtores, de lugares ainda que o acesso ao conhecimento, infelizmente, nem sempre chega. Tanto é verdade que há uma baixa escolaridade dos produtores rurais, sendo que 61% dos trabalhadores rurais não concluíram nenhum ensino fundamental. Infelizmente, em paralelo, talvez, a essa questão da baixa escolaridade, a gente tem uma alta incidência de transtornos mentais, que em alguns estudos pode chegar até quase 50%, que são números, já antecipo para vocês, muito acima da população em geral. Outra variável que eu penso que é válido a gente lembrar, até pensando na questão da saúde mental, é a questão do endividamento. Infelizmente, muitos produtores acabam tendo uma questão, uma pressão econômica muito grande, até em função de horas de estiagem, como a gente teve aqui no Sul, no final do ano passado, e um pedaço desse ano, e questões climáticas, que podem, infelizmente, alterar o ciclo de algumas culturas. Por falar em cultura, aí eu falo muito mais aqui na região de Santa Cruz do Sul, que, infelizmente, o Rio Grande do Sul tem uma média de suicídio muito maior do que a média nacional, e a região aqui de Santa Cruz, infelizmente, tem níveis acima da média estadual. E um desses aspectos, até foi tema de alguns estudos aqui na região, eventualmente até pode estar muito relacionado à questão cultural. Lembrando que Santa Cruz do Sul é uma cidade de imigração alemã, e o alemão tem um perfil cultural muito rígido, muito exigente, e diante de algumas adversidades, isso pode precipitar também casos de transtornos mentais. Um outro aspecto interessante, pensando em uma epigenética, ou seja, aquela genética que é trazida de gerações em gerações, infelizmente, muitos desses nossos pioneiros da imigração, eventualmente fugiram de situações de guerra, fugiram de situações muito adversas, até do ponto de vista nutricional. Então, uma outra variável que talvez a gente possa aqui pontuar é que a epigenética da imigração, infelizmente, nem sempre acaba colaborando, e talvez isso explique essa questão dos transtornos mentais. Então, a grande questão que talvez a gente possa pontuar aqui é o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. Ou seja, seriam os agrotóxicos causadores dessas condições adversas de saúde mental, ou pelas pessoas, infelizmente, terem comprometido não só os níveis de escolaridade e a sua própria saúde mental, acabarem usando o agrotóxico, o pesticida, de uma forma inadequada, causando, infelizmente, às vezes, intoxicações e problemas que a gente vai abordar no decorrer da fala. Pode passar. Então, só para salientar que, infelizmente, quase metade dos nossos trabalhadores sofrem de algum tipo de transtorno mental. Pode passar. Esse quadro é bem ilustrativo, que mostra que a prevalência de depressão na população em geral varia em torno de 15%. Se a gente pegar somente a população de trabalhadores rurais, essa estatística pode chegar a mais de 35%. Então, bem acima da média em geral. Como essas pessoas precisam se deslocar mais, até porque moram em lugares mais afastados, a busca por tratamento, por acesso a especialista, é infinitamente menor do que os trabalhadores, por exemplo, de áreas urbanas. Então, isso é um grande problema e talvez até um grande desafio para nós. Como que a gente pode, de alguma forma, favorecer para que as pessoas busquem tratamento? Lembrando que nós, humanos, já não somos muito regulares na questão do tratamento, tanto que a aderência em medicina, no geral, é muito baixa. Na psiquiatria, infelizmente, às vezes, ela pode ser menor ainda. E nessas pessoas que têm um transtorno mental e moram longe, e moram em lugares onde o acesso à saúde é deficitário, isso se torna um desafio maior ainda. As populações rurais procuram atendimento psicológico 50% a menos do que as pessoas também em zonas urbanas, e isso talvez, claro, seja compreensível também em função da distância, em função, talvez, até de um certo preconceito. Porque eu brinco, eu ainda sou da época de que psiquiatra é médico de louco. Se o cara não está tão louco, ele procura o psicólogo. Felizmente, hoje, claro, essa visão tem se modificado, mas ainda tem muitas pessoas que acabam gerando e tendo um preconceito muito grande em procurar auxílio ou até mesmo de reconhecer ou aceitar algum diagnóstico de transtorno mental. Pode passar. Bom, em relação à questão da saúde mental, é importante lembrar que tem alguns transtornos que acabam se sobressaindo. Inegavelmente, o alcoolismo é um grande problema. A pandemia agravou a questão do alcoolismo. E isso, na zona rural, traz consequências muito nocivas, principalmente em pessoas do sexo masculino, onde a prevalência é maior. Se bem, claro, que infelizmente as mulheres estão bebendo mais. E o que a gente tem observado é que a precocidade do que as pessoas bebem tem sido cada vez mais precoce. Lembrando que quanto mais precoce, infelizmente, maior o risco de dependência e das consequências nocivas do álcool. Na questão dos transtornos de humor, principalmente, claro, a questão da depressão. A depressão maior, como todos vocês bem sabem, é uma doença que vem em crescimento, infelizmente. E, de novo, também talvez na esteira da pandemia já era. Estava previsto para que, em 2030, a depressão fosse a doença mais incapacitante. Eu imagino que isso já talvez tenha antecipado alguns anos, infelizmente, em função de toda essa situação pandêmica. Uma outra questão nos transtornos de humor, que acaba muitas vezes sendo subdiagnosticado, é o transtorno de humor bipolar, onde a pessoa oscila. Como diz o nome, bipolar. Então, ela troca polos depressivos com polos maníacos ou hipomaníacos. Por que isso é ruim? Porque a oscilação de humor faz com que a pessoa, quando está deprimida, procura ajuda, mas, quando ela está eufórica ou acelerada, ela acha que está bem. E é justamente nessa alternância que pode haver neuroprogressão, pode haver distúrbios que acabam comprometendo a funcionalidade da pessoa. Seja pelo alcoolismo, seja pelos transtornos de humor, infelizmente, esses fatores acabam aumentando a incidência de suicídio. E, como eu falei, na nossa região e no nosso estado, os indicadores de suicídio são muito piores do que a média nacional. E, infelizmente, assim como o alcoolismo, assim como os transtornos de humor, a pandemia muito provavelmente tem alavancado os números que, como eu falei, já não são muito legais. É importante lembrar que métodos menos violentos, como envenenamento, uso de medicação, são os métodos mais utilizados pelas mulheres. Então, se a gente pegar, por exemplo, os pesticidas, venenos, agrotóxicos, costuma ser um método muito mais utilizado por mulheres. Por quê? Porque homens costumam utilizar métodos mais violentos. Nas áreas rurais, os métodos mais comuns são enforcamento, infelizmente, e também arma de fogo. Os homens, eles tentam menos e eles conseguem mais. Infelizmente, o desfecho óbito numa tentativa de suicídio para homem é mais comum, mulheres tentam mais, mas por usarem métodos mais reversíveis, a gente acaba tendo uma incidência menor de suicídio em mulheres. E é importante lembrar que álcool, depressão e bipolaridade são, respondem, por pelo menos 60% dos transtornos mentais que acabam, infelizmente, culminando com o suicídio. Eu coloquei aqui a questão do manejo, porque se a gente pensar, por exemplo, em intoxicação, o manejo principal é manter a pessoa viva. Então, o manejo inicial é muito mais clínico, ele é muito mais das orientações da intoxicação e do cuidado clínico do que psiquiátrico. Normalmente, o trabalho do psiquiatra é muito mais na tentativa de prevenir o evento, a tentativa de suicídio acontecer. Agora, durante a intoxicação, o mais importante é o resgate. Tratamento, manejo, conduta psiquiátrica da situação, isso a gente vai fazer no momento em que a pessoa estiver fora de perigo. Então, num primeiro momento, o mais importante, obviamente, sem sombra de dúvidas, é evitar que a morte aconteça para essa pessoa. Então, assim, eu tentei ser o mais objetivo possível, até para a gente poder ter mais tempo para poder discutir. Então, o que eu gostaria, assim, de deixar mais enfatizado para vocês é que, como eu falei, pesticidas são ferramentas. E como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E essas ferramentas mal utilizadas, elas podem, infelizmente, geram problemas físicos e mentais. População rural é uma população mais vulnerável, do ponto de vista dos transtornos mentais. Depressão e alcoolismo aumentam o risco de suicídio. E a suicidalidade por pesticida é mais comum em mulheres. Parece que o pesticida, respondendo aquela pergunta do ovo à galinha, parece que o pesticida é muito mais usado como método de pessoas que não estão bem do que um causador de transtornos mentais. Então, até porque, assim, seria muita pretensão da gente poder estabelecer um agente etiológico para uma condição médica que é, e sempre foi, talvez vá ser, sempre multifatorial. Pode passar. E eu gostaria, claro, de contribuir, e talvez o que eu penso que é válido para a gente poder difundir e discutir, que a gente precisa cuidar melhor da saúde mental do nosso trabalhador rural, que é muito importante, não só pela riqueza, mas pela questão de cultura, questão da nossa subsistência, inclusive. Então, o que eu penso aí de deixar como sugestão, principalmente a educação. E a gente vem aí de absurdos, como o fechamento de escolas, mas a gente tem, por exemplo, áreas rurais que não têm acesso à escola, o acesso das crianças à escola é muito deficitário. Então, é lamentável que, em 2020, a gente tem aqui, por exemplo, escolas que funcionam num container. Isso é uma coisa, assim, inimaginável. Então, a educação precisa ser realmente considerada como prioridade. Então, na minha opinião, escola não pode fechar. Escola tem que ser mais capilarizada, inclusive, tem que dar mais condições para que os alunos, mesmo de lugares mais afastados, venham e estudam. Porque quanto maior o nível de educação, maior o nível de saúde, melhor eles vão utilizar os EPIs para usar algo que é potencialmente nocivo. Pacientes com transtornos mentais, eles precisam ter busca ativa. Então, a gente não pode ficar sentado no consultório esperando o paciente chegar. Então, talvez, como política pública, a gente precisa buscar ativamente. E uma ferramenta maravilhosa para isso, o que a gente está fazendo agora. Então, a telemedicina, poder conversar com pessoas, mesmo não estando fisicamente presente, me parece uma alternativa excelente. Assim como a gente poderia pensar em interiorizar mais os CAPS, e aí aumentar o número de profissionais, capacitar mais pessoas. Porque, assim, a cidade cresce, as pessoas crescem, os serviços também precisam crescer. E retomar uma atividade que eu penso que é muito, muito interessante, que é o NASF, que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, são grupos de especialistas, que dão suporte para quem está ali na linha de frente da saúde da família. Então, me parece uma excelente forma de a gente capilarizar melhor a atenção à saúde mental. Gostaria, mais uma vez, de agradecer a atenção e fico aí depois à disposição para algum questionamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Dando seguimento, convido a doutora Adriana agora para palestrar. Doutora Adriana. Bom, então, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Fico contente de encontrar a colega aqui, a Dóris. Fomos colegas de especialização. Fazia muito tempo que eu não encontrava. Eu vou pedir para te colocar a apresentação. E acho bem interessante falar na sequência ao Vinícius que ele trouxe alguns pontos bem importantes para a gente estar discutindo um tema que é tão complexo e tão importante para as questões de saúde pública, de saúde coletiva, enfim, para a saúde de toda a população. Então, pode passar o próximo, por favor. Eu acho que o primeiro ponto, enquanto não inicie a apresentação, é a gente lembrar que esse tema ele é de interesse à população em geral. Os agrotóxicos, obviamente, eles têm um foco que a gente pode ter como prioridade ou com ações mais específicas para aqueles que são ocupacionalmente expostos aos agrotóxicos. As pessoas que trabalham de alguma forma com essas substâncias. Mas, além desses, todos nós, toda a população, de alguma forma, está exposto também, está exposta a esses produtos. aqui eu trouxe o conceito, que consta ainda na nossa legislação, mas isso já é conhecido. Então, os termos que foram apontados como pesticidas, que justamente é o termo mais utilizado internacionalmente, e aqui no Brasil, ainda agrotóxicos, com uma discussão em relação a isso. Pode passar. Trago aqui justamente a questão que foi apontada também pelo colega que me antecedeu, se é possível o uso adequado ou o uso seguro de agrotóxicos. É óbvio que esse tema do porquê usar, enfim, todas essas justificativas envolvem questões macroeconômicas, envolve modelo de desenvolvimento, modelo produtivo, é um assunto bem mais amplo, mas a gente precisa pensar que pela natureza dessas substâncias, nós não temos como oferecer atualmente uma proteção que seja 100% para quem utiliza. Então, sempre, mesmo utilizando todos os equipamentos de proteção individual, a gente sabe que a pessoa não está 100% protegida. E ainda se sabe, obviamente, que nem sempre são utilizados os equipamentos ou os equipamentos adequados para aquela atividade. Mas é algo que a gente precisa ter sempre na nossa reflexão. aqui tem um estudo que diz que a utilização intensiva de agrotóxicos, mesmo em total observância às leis e normas, então, a todas essas proteções, leva à contaminação, à poluição de alimentos, águas, ar, chuva, leite materno, como a gente já viu, em situações, a questão de, então, sangue e urina dos trabalhadores, população do entorno dos animais. Então, mesmo que aquela pessoa que esteja aplicando o agrotóxico esteja devidamente protegida, esse produto vai ser, de alguma forma, disseminado para, através do meio ambiente, pode passar, e dos alimentos. Então, claro que a gente tem aqui o destaque para alguns trabalhadores, que seria, então, da população em geral, os mais expostos, o nosso foco principal, são os trabalhadores justamente da agricultura e pecuária, como o Vinícius apontou inicialmente, mas a gente tem na zona urbana os agentes de controle de endemias, que também aplicam e lidam com esses produtos, as empresas que fazem as desinsetizações, que até hoje muita gente fala ainda em dedetização, de que é um dos produtos já proibidos, não mais utilizados, os que transportam, comercializam, e, obviamente, das indústrias desses produtos. Pode passar. Não vou entrar em detalhes da classificação dos produtos, que não é o nosso objetivo, mas só para lembrar que também houve uma mudança nisso, e a classificação, então, em termos se é muito tóxico ou menos tóxico, vai do extremamente ao não classificado ou ao improvável, ela é em relação à toxicidade aguda. E, muitas vezes, a gente vai enfrentar situações de efeitos da exposição aos agrotóxicos, que são de intoxicações crônicas ou de exposição crônica a esses produtos. Então, nem sempre essa classificação nos ajuda nesse sentido. Pode passar. Mas, elas nos ajudam também a pensar em relação ao manejo. O que a gente pode fazer para se proteger, para proteger a população em relação a isso. Então, sem dúvida nenhuma, se a gente puder usar os produtos que são de menor toxicidade, vai ser mais benéfico para todos. Então, aqui tem, esse é um material do Inca, bem recente, é do ano passado, que depois fica na lista das referências. Eu não tenho, não usei o QR Code, eu sou bem, bem clássica, né? Mas, enfim, os organoclorados, eles estão, a maior parte deles foi já proibida, porque eles são muito persistentes no meio ambiente. Pode passar. Os organofosforados, que então aí é pela classificação química, esses são os que têm maior impacto nas intoxicações crônicas e nas questões dos transtornos mentais, cognitivos, bem importante. Pode passar. Os carbamatos, tem uma ação semelhante, mas mais reversível do que dos organofosforados nas intoxicações e os piretróides que também são muito utilizados, inclusive no ambiente doméstico e são bem presentes. Pode passar. Também tem, então, essa classificação em relação aos sintomas agudos e crônicos. Fica só para constar, não vou entrar em detalhes. E aí, só para a gente lembrar, que nós temos dois grandes grupos de efeitos, que seriam então as intoxicações agudas, aquelas em que a pessoa geralmente tem uma exposição a uma quantidade maior e os efeitos aparecem muito rapidamente, os sintomas em geral 24 horas, que são casos aparentemente mais fáceis de serem identificados, porque você tem uma história recente de exposição de contato com o produto e o início dos sintomas. Então, são casos muitas vezes que vão ser atendidos em nível hospitalar, em pronto atendimentos, e que é muito importante tanto que o paciente leve a informação de que ele estava utilizando esse tipo de produto para que isso seja considerado no momento da avaliação e do diagnóstico, quanto é importante que o profissional de saúde que atender esse trabalhador ou esse desculpe o vício de falar em trabalhador, que eu sou da área da saúde do trabalhador, que atender esse paciente também pergunte se ele estava trabalhando ou estava de alguma forma utilizando algum desses algum produto químico, e aí entre eles os agrotóxicos. E a gente tem então a intoxicação crônica, que já é justamente aquela exposição a pequenas doses, mas de uma forma mais contínua e que pode demorar bastante para que comecem a aparecer os sintomas ou as manifestações clínicas. Então, os sintomas da intoxicação aguda, eles são bastante genéricos, não são sintomas exclusivos de uma exposição agrotóxicos, por isso essa importância de fazer o questionamento e de ser informado. Eu acho bem importante lembrar que, falando em telemedicina, em telesaúde, a gente conta há muitos anos com os serviços do Centro de Informação Toxicológica, nenhum profissional é obrigado a saber detalhadamente todas as medidas e como manejar para diferentes tipos de agrotóxicos, mas pode sempre consultar o CIT para ter essa orientação imediata. Pode passar. Pode ter uma divisão das intoxicações agudas em leve, moderada e grave. Pode passar. E os efeitos crônicos que são bastante variados também dependendo do tipo de produto e do tipo de exposição. Mas, entre problemas de dermatoses, alergias, respiratórios, insuficiência renal, hepática, há grande parte com desregulação endócrina, que também está um pouco associada aos transtornos mentais e diabetes, outras situações que podem aparecer, teratogênese, mutagênese, câncer. Então, a gente está falando de quase todas essas situações que são realmente situações multifatoriais. Mas que os agrotóxicos, dependendo do tipo e da manifestação, a gente pode fazer a inclusão dessa exposição como um dos fatores ou como uma contribuição para o desenvolvimento dessas patologias. Pode passar. Esse material também é daquele do Inca, também mais uma situação. Então, se destaca os efeitos endócrinos, neurotóxicos, reprodutivos, imunológicos e câncer. E aqui tem um aspecto importante também. a maioria dos estudos sobre os agrotóxicos ou os pesticidas, quando a gente vai classificar em relação à toxicidade, vai se analisar o produto individualmente, isoladamente. E a grande maioria dos, falando dos trabalhadores rurais, vai usar mais de um produto. então tem uma exposição múltipla que muitas vezes é sinérgica e que acaba tendo principalmente na exposição crônica efeitos que ficam mais difíceis de serem avaliados. Pode passar. Então, tem uma classificação aqui dos dez ingredientes ativos dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil, quais os possíveis efeitos crônicos. Então, o glifosato, que todo mundo sabe que é um dos mais utilizados, nós temos como herbicida, em função da soja, do arroz e em outras situações também. Então, que tem uma associação com o linfoma, não Hodgkin, sipermetrina, alterações cromossômicas. Pode falar? Passar, desculpe. O 2,4-D, que está sendo também revisto, relacionado ao sarcoma, metamidofose, enfim, todos eles com essa relação dos possíveis efeitos a longo prazo. Pode passar. Se sugere aqui alguns dos mecanismos de ação, mas já foi falado, da alteração nas enzimas, em relação à cetiocolinesterase, principalmente a cetiocolina, a atuação como desreguladores endócrinos e os encarcinogênicos, são os três principais mecanismos. Aqui também, então, de acordo com a classificação da IARC para carcinogênicos, como que estão enquadrados alguns desses produtos. Então, no grupo 1, que seria carcinógeno para humanos, nós temos o lindano, como provável, tem o DDT, que já foi proibido, mas que eventualmente se encontra ainda. Como possível carcinógenos para humanos, nós temos o paration, o 2,4-D, e assim, outras classificações. Pode passar. aqui, dá substâncias autorizadas para uso em agrotóxicos no Brasil, que também tem potencial carcinogênico. Então, aparece também com os links para poder ter a informação bem completa, pode passar. Incluindo o glifosato como provável carcinógeno. Destaco o glifosato porque, de longe, é o mais utilizado. Pode passar. Aqui, então, eu trouxe alguns outros destaques de alguns artigos para a gente lembrar de outras questões. que, por exemplo, em relação ao tipo de atendimento, a maioria dos casos recebeu atendimento hospitalar e só 26% atendimento ambulatorial. Então, isso, em geral, nas intoxicações agudas é o que acaba acontecendo. E a maioria dos casos, então, que foram captados pelos serviços de saúde foram justamente esses de maior gravidade. Sintomas mais amenos, muitas vezes, ou nem procura o serviço de saúde, ou não se faz essa relação. E aqui, eu queria fazer um parênteses para lembrar os profissionais de saúde, aos colegas médicos, não apenas os médicos, mas já que estamos aqui, em nome da ANRIGS, da SOMESC, da importância de nós registrarmos esses casos nos sistemas de informação. As intoxicações exógenas, e aí inclui as intoxicações por agrotóxicos, elas são de notificação no SINAM, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação. E é muito importante nós termos esses dados para poder entender o perfil de cada território, de cada local. e existe um silêncio muito grande nessas notificações, é praticamente um silêncio epidemiológico. Pode passar. Então, aqui, nesse mesmo artigo, eles relatam em relação ao tipo de exposição, que 78, 79% era exposição aguda única, 7% aguda repetida, 1,4% exposição crônica, como é difícil de diagnosticar a intoxicação crônica, pelas suas características. Pode passar. E aí, alguns outros efeitos que também, muitas vezes, a gente não se dá conta, como efeitos autotóxicos. Então, esse foi um trabalho do pessoal do SERECH, até de Caxias do Sul, aqui da Serra, que identificou, então, esse efeito, questões de zumbido, perda auditiva, neurosensorial, vertigem, náuseas, pode passar. Eles aplicaram questionários com 1.943 trabalhadores, identificando, então, uma média de 23% de queixas auditivas, 67% com dificuldade para a compreensão da fala, e 50% com limiares auditivos sugestivos de perda auditiva relacionada ao trabalho. Não é exatamente a perda induzida por ruído, exclusivamente, porque por substância autotóxica, muda um pouquinho o perfil. Pode passar. Com agentes de saúde pública, que é um outro grupo de trabalhadores bastante expostos, também foi feita uma pesquisa, se encontrou, então, 27% desses trabalhadores com distúrbios psiquiátricos menores, com sofrimento psíquico, e 19% estavam em uso de medicamentos para diabetes, que seria acima da média. Pode passar. 51% em uso de medicamentos antipertensivos e outros relatos, então, de alergias, arritmias, dermatites. Nove casos de câncer foram identificados nesta população. E foi mais citado depressão e ansiedade. Pode passar. Aqui já falamos do glifosato. agora eu vou passar bem rápido assim, só para a gente poder lembrar. Então, que a questão dos agrotóxicos é um problema para a saúde, para o meio ambiente, saúde humana e ambiental. Nós temos a questão dos efeitos crônicos que eu venho falando, que mesmo que não sejam consumidos em altas doses, nós consumimos ao longo da vida pequenas quantidades de agrotóxicos e o efeito crônico ainda não conhecemos por completo. Então, isso diz respeito a toda a população. E as evidências, então, de alterações em células-tronco também. Pode passar. Essa figura retrata um episódio lamentável no Mato Grosso, que foi encontrado agrotóxico no leite materno. Pode passar. E vários estudos mostrando que tem também interferências de outras formas. Então, déficit de atenção e hiperatividade. Então, crianças com níveis elevados de metabólitos de organofosforados. Pode passar. Puberdade precoce. tosse. Isso foi no Brasil, no Limoeiro do Norte. Pode passar. Malformações congênitas em monoculturas. E a questão da monocultura é um dos aspectos que acaba exigindo um uso mais intensivo de agrotóxicos. Então, uma tendência crescente nas taxas de malformação congênita no estado do Paraná. Francisco Beltrão e Cascavel. Pode passar. Nesse artigo, foi uma revisão, cita diversas alterações possíveis a partir dessas exposições, incluindo autismo, câncer, Alzheimer, Parkinson. Pode passar. Disfunções de tireoide, por serem disruptores endócrinos, muitos desses produtos. Hipotireoidismo. Aqui é uma... É aquele mesmo trabalho do PNAT, né? Que fala do... acompanhando, né? Uma matriz de produção e agravos numa série de 10 anos. E... as incidências, então, desses agravos. pode voltar um pouquinho, por favor. Naquele ali. Isso. Então, as regiões mais produtoras e as menos produtoras, e foi... se verificou as incidências de intoxicações agudas e de câncer e malformação. e foi possível evidenciar, então, essa correlação, né? Em algumas... em algumas situações. Tem vários... Pode passar agora. Vários... Nesses artigos, em vários desses estudos, eles têm nessas análises multivariadas, que é muito... isso, né? Aqui, em nenhum momento se fala em única causalidade, mas... se reconhecer que os agravos são um dos fatores, né? Ou um dos... uma das situações em que a gente pode ter uma contribuição para esses desfechos, para essa evolução. e uma coisa importante, né? Um fator que nós podemos ter controle, que nós podemos ter, de alguma forma, uma intervenção para reduzir a exposição, reduzir os efeitos, né? Enquanto outros aspectos, talvez, questões genéticas, questões individuais, a gente tenha menos possibilidade de intervenção. Passar. aqui tem algumas questões sobre suicídio, né? Vem a questão que o Vinícius trouxe, né? Causa ou efeito? Porque, sim, eles são utilizados muitas vezes como meio, né? Nas tentativas de suicídio, infelizmente, em alguns suicídios bem sucedidos, né? Que... por serem produtos de... que têm esse efeito muito... né? De uma forma muito eficaz, digamos assim, né? Então, se a gente pegar os dados do CIT, aqui do Rio Grande do Sul, nós vamos ver que as tentativas de suicídio com agrotóxico estão entre os tipos de tentativas de suicídio ou de substâncias, as que têm maior taxa de mortalidade mesmo, né? Então, é difícil de reverter um quadro de tentativa de suicídio quando utiliza esses produtos, né? Mas, então, aqui nesse artigo, né? Se discute muito, então, se é causa ou efeito, mas lembra, né? Que a gente não pode considerar apenas como causa, como efeito, né? Como meio o agrotóxico, mas sim também o fato de que como tem toda essa interferência neuroendócrina, ela pode estar nesse processo, né? Como um disruptor, como transtornos cognitivos, transtornos neurocomportamentais, né? Que, então, pode ter essa evolução tanto para os sintomas depressivos e como para a questão também da ideação, né? Que vai aparecer em outros artigos. Pode passar. aqui foi uma uma pesquisa com o metamidofose e com ratos, né? Pode passar. E que foram dadas duas concentrações e foram feitas avaliações, então, de biomarcadores, né? Da serotonina e se viu, né? Que, então, houve realmente alterações nesse mecanismo nas duas concentrações, né? De forma diferente, mas nas duas concentrações. Então, sugere um mecanismo de ação que pode explicar, né? O aumento do comportamento do tipo depressivo. Então, eles tiveram várias alterações, né? Comportamentais em função disso. Eram camundongos adultos. Pode passar. Aqui tem um ponto bem importante, né? nesse artigo que é essa associação entre a intoxicação, o histórico de intoxicação e a depressão. A exposição sem uma intoxicação aguda, né? Tem várias evidências, enfim. Mas quando a gente tem histórico de intoxicação, é bem mais marcada a associação com a depressão. Então, a importância de nós evitarmos uma intoxicação, né? De adotarmos as medidas, os meios, e aí eu concordo com o Vinícius que a gente precisa investir em educação, a gente precisa investir em educação voltada para a atividade que a pessoa desempenha também, né? Precisa ter um bom acompanhamento, precisa ter todas as os meios de acesso às medidas preventivas para evitar uma intoxicação. Pode passar? Então, histórico de intoxicação por organofosforados está relacionado a sintomas de sofrimento, esse é um outro, né? No estudo que foi feito de oito, de nove dimensões, oito tinham alterações, né? Quando havia intoxicação por organofosforados, né? E aumentava com o número de intoxicações no passado. Então, se mais situações de intoxicações foram relatadas, ainda mais esses efeitos se mostravam, né? Então, inclusive na ideação suicida, né? Trabalhadores com histórico de intoxicação tiveram mais ideação suicida e também aumentando de acordo com o número de intoxicações prévias. Pode passar? Aqui fez uma uma um estudo que além do agrotóxico viu também a questão da nicotina, né? Então, nos trabalhadores da plantadores de tabaco, né? Que também pode ter aí uma associação, né? Uma sinergia pode passar. Esse é um trabalho da Neice, né? Que é colega nossa, gaúcha, muito pesquisadora dessa área, né? Então, também que as intoxicações acabam contribuindo para aumentar as taxas de suicídio, obviamente, lembrando sempre, né? Que é um aspecto multifatorial. Pode passar. Aqui é de câncer, pode... daí são vários artigos que mostram as incidências também de câncer, né? Então, pela exposição aos pesticidas, pode passar. Já citei algumas coisas lá através do Inca, né? Aqui, câncer infantil juvenil, que teve... foi feito um estudo, né? Tendo um perfil diferente entre aqueles expostos, pode passar. uma associação estatisticamente significante para morbidade por câncer em menores de 20 anos e para mortalidade por câncer infantil juvenil. Pode passar. Então, aqui... Só volta um pouquinho. Que os agricultores tiveram níveis aumentados, né? De dano ao DNA também. Pode passar. E aí, voltando, né? Um pouco para a questão da população em geral, que a gente tem uma exposição também aos resíduos desses produtos, né? Nos nossos alimentos, na água, né? No ar, enfim. E a gente fica nessa... Às vezes, nesse dilema, né? Pode passar. E não é apenas em alimentos frescos, né? Alimentos que são industrializados ou que de alguma forma já foram processados, mas que se na sua origem tiveram os resíduos desses produtos, eles continuam, né? E é importante, que é o que diz aqui, né? Também do Inca, que além dos alimentos in natura ou minimamente processados, a gente tem os resíduos, né? Nos alimentos ultraprocessados. Então, aqui também é uma das medidas, né? Que a gente poder buscar que não é algo acessível para todos, né? Mas que, idealmente, a gente possa buscar os alimentos orgânicos, né? Sem agrotóxicos. Pode passar. porque é aquilo que eu falei, né? Mesmo que é bem protegido num momento específico de aplicação, ele não, a gente não consegue eliminar totalmente esses produtos, né? Da natureza e nem proteger 100% o trabalhador. Pode passar. Então, esse aqui é um um artigo que saiu na Radiz, que é uma revista da Fiocruz, em 2014, já apontando, né? A associação também entre agrotóxicos e intolerância ao glúten. Todo mundo sabe que cresceu muito, né? Esses diagnósticos, né? De intolerância ao glúten. Pode passar. E existem, né? além dos benefícios nutricionais, enfim, gerais, do alimento orgânico de ser, né? Ter mais qualidade nesse sentido, se vê que há uma redução, então, de risco para doenças a partir do consumo desses alimentos. Pode passar. Inclusive, né? diminuindo os efeitos, né? Há uma reversão, né? Se passa, quanto mais a gente consome alimentos orgânicos, menos efeitos desses produtos a gente acaba manifestando, né? Diminuindo, inclusive, a concentração urinária. Pode passar. aqui só para destacar que tem, então, Parkinson, diabetes, né? Alguns cânceres, como o linfoma não Hodgkin, leucemia e linfomas, né? em crianças, tá? E, inclusive, há riscos durante a exposição, durante a gravidez, né? Então, para, a gente falou em malformações, interatogênio e outras questões, mas, inclusive, tem artigos que falam que mesmo bem no início da gestação, antes mesmo da confirmação, né? De que a mulher esteja grávida, tendo ocorrido uma exposição nesse período, já traz, né? Riscos. Então, muito importante a gente ter esses cuidados, né? Em todos, com toda a população, né? Não apenas os trabalhadores. Pode passar. Né? Aqui, então, mostra a redução do risco, né? Quando se consome alimentos orgânicos. Pode passar. E aí, eu deixo as referências, né? Vários, pode passar, são vários artigos, enfim, quem tiver interesse, quiser dar uma olhada mais nisso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Adriana. Digo, os colegas vêm aqui para frente e, a princípio, deixaríamos aberto para questionamentos ou dúvidas que alguém tenha via chat ou comunicação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, a disponibilidade em estar falando de um tema extremamente importante. Eu imagino que a questão de intoxicação por agrotóxicos já vem da idade da época do Ramazini, em que, em 1700, ele já fazia um questionamento. Além da anamnese, além da história clínica, além de questionamentos de onde mora, teria uma frase importante que a gente está esquecido disso. Qual é a tua atividade? Então, hoje, eu remonto duas questões. Primeiro, que a tecnologia hoje, ela está muito avançada. Por exemplo, hoje tem máquinas agrícolas em que ela pulveriza o veneno no local da planta via GPS. Hoje, a maioria dos aviões que pulverizam agrotóxicos ele tem GPS, então, ele sabe em que vai. Mas eu formei em 88, 89, eu estava de plantão no interior, na cidade de Jaguarão, fazer exército na época, e me veio alguém intoxicado, quadro clínico típico de intoxicação aguda. Qual era a função da pessoa? Ele era o balizador do avião que pulverizava o agrotóxico. Então, tem que se fazer essa pergunta. E, dando seguimento, então, eu gostaria, então, doutor Ali, de aproveitar de alguns questionamentos do chat, certo? E seria, então, uma pergunta para o doutor Vinícius. Em relação, doutor, a suicídios, índice maior em Santa Cruz do Sul, sendo superior à média, mas o questionamento é que nem todas as pessoas são de descendência germânica. Existe algum estudo fazendo essa diferenciação entre um e outro? Oi, alô? Na realidade, não tem, porque, como eu comentei, as associações que relacionam o suicídio a outros fatores, ela acaba sendo muito fraca, ou por desenho metodológico, ou porque um N é muito pequeno, o que a gente tem, sim, são alguns transtornos mentais que aumentam o risco. Claro que história familiar positiva, então, essa carga genética, ela tem uma significância grande. Lembrando, claro, que questões econômicas, sociais, crises, as viradas tecnológicas, se a gente pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, como a gente está vivendo agora, toda essa questão da Revolução Digital, toda essa alteração, ela acaba precipitando. Claro que, como eu comentei, são muitos fatores envolvidos, o que a gente, claro, sempre, pelo menos aqui na região, a gente sempre fortalece, é que a gente tem que estar atento a alguns sinais, como a pessoa fala, o que ela fala, o comportamento dela, mudanças muito repentinas. a questão cultural, obviamente, ela não é definidora, mas a gente sabe, por exemplo, que traços de personalidade, por exemplo, pessoas muito rígidas, muito exigentes, ou que tenham, digamos assim, uma dificuldade de tolerar resiliência, como a gente, um termo que é muito utilizado, então, pessoas com características de personalidade muito rígidas, atreladas à cultura ou não, elas estão mais suscetíveis, assim como pessoas com comportamento violento, com envolvimento com drogas, com os transtornos mentais, todos esses fatores, eles acabam agregando um risco maior. Obviamente, como nós humanos somos imprevisíveis, existem pessoas que não demonstram ou não têm alguns fatores de risco e infelizmente acabam indo para esse desfecho, assim como tem pessoas que podem preencher todo, xizinho em todos os checklists e felizmente não tentam e nem cometem suicídio. Então, como eu comentei, pode, esses dados, todos, esse fator sociodemográfico e psiquiátrico pode ser usado como balizador, mas nunca como definidor. Lembrando, claro, que o suicídio ele tem normalmente dois picos, adolescente e adulto jovem e posteriormente depois, após aí os 50, 55 anos. Aqui na nossa região ela é meio linear, não faz esse formato de U, como a gente vê em muitas localidades, justamente porque aqui infelizmente tem aí muito suicídio e como a Adriana comentou, a gente também no suicídio tem muita subnotificação, porque acidentes automobilísticos, quedas de altura, que aparentemente entram como acidentes e infelizmente e invariavelmente pode ser por suicídio também. Ok, muito obrigado. Uma questão, doutora Adriana, que estão nos questionando aqui pelo chat, é que se exposições diárias aos agrotóxicos pode criar condições que aumentem necessidades de se chegar a transplantes de órgãos. Tem algum estudo sobre isso? Bom, antes de responder a esta pergunta específica, eu queria só fazer um comentário adicional aqui sobre a primeira. A gente não tem exatamente, eu acho, um estudo que faça essa comparação entre a questão da cultura ou da etnia, enfim, mas a gente tem estudos em diferentes lugares do mundo que mostram a diferença, o aumento da incidência ou da prevalência, enfim, ou essa associação positiva entre a exposição, a intoxicação e os transtornos depressivos e taxas de suicídio. Então, tem estudos na China, tem estudos em Alagoas, aqui no Brasil, enfim, que seriam outras culturas, outras origens, enfim, que acho que são interessantes da gente também utilizar isso, porque, como a gente disse, são multifatoriais, então, por mais que a gente tenha aspectos culturais e pessoais, se a gente associa ainda mais um fator químico, digamos, nós temos um aumento. Em relação a essa pesquisa, a essa pergunta específica sobre transplantes, eu não tenho aqui como responder isso com certeza, porque acredito que deva ter algum estudo, mas eu não conheço, mas se a gente tem alguns, a gente tem como possíveis efeitos, as hepatopatias ou insuficiência renal, eventualmente isso pode evoluir para a necessidade de um transplante. resta saber se faz essa associação, essa relação da falência funcional com a exposição a esses produtos. Então, acho que a gente precisa, precisaria, eu não tenho essa resposta, talvez o Ali possa complementar, mas é possível, mas muito difícil a gente fazer essa associação. eu particularmente não tenho esse tipo de informação em relação a uma predominância ou referência mais específica em relação a transplante, eu acho que até pelos índices que são definidos quando transplante ou não, eles necessariamente não são específicos em casuística, ser decoente dessa ou daquela patologia orna. Eu, na verdade, tinha um questionamento, o Rio Grande do Sul ele tem um índice maior que a média nacional e se dentro do Rio Grande do Sul por ter características diferentes existe algum índice tipo a região de Santa Cruz é principalmente o como é que é a agricultura familiar. Caxias tem uma característica de uma agricultura, Santa Rosa já é um tipo de agricultura, existe algum no Rio Grande do Sul que a gente comentou que o Rio Grande do Sul tem um índice maior que o Brasil e no Rio Grande do Sul existe algum subíndice? Tu tá falando de suicídio? É. É uma complicação. Sim, claro. É que assim, muitos estudos, claro, eles levantam hipóteses que tem associações muito fracas, nada muito estatisticamente significativo, então essas associações ou ilações não há nada assim, pelo menos do que tange e nem de translação, por exemplo, de animais ou de pesquisas in vitro que a gente possa com segurança afirmar numa população adulta. Pensando, claro, nessa questão estatística, como eu comentei, são muitas variáveis e a gente pode daqui a pouco muito mais entrar em algo esotérico, algo que a gente não consiga de alguma forma ter evidências robustas do que ter uma explicação plausível do que realmente acontece. O que a gente percebe, claro, é que em termos populacionais é uma população muito heterogênea, por isso que é meio clichê, mas é clichê justamente porque é importante de que cada pessoa tem um comportamento e um jeito de lidar com fatores estressores, fatores pessoais, biológicos e assim por diante. Por isso que em se tratando de saúde pública, a gente tem que estar atento. Por quê? Porque infelizmente é uma possibilidade a questão do suicídio independentemente de cultura, credo, raça, cor, hábitos, trabalho, com certeza muito pertinente para a gente ter esse entendimento daquela pessoa que está na nossa frente. Mas infelizmente, até porque como eu falei, no Brasil os dados de qualquer natureza, infelizmente eles não são precisos. Como a doutora Adriana falou, a gente infelizmente muitas vezes não estabelece uma rotina. Se a gente pegar, por exemplo, países nórdicos, eles têm uma base de dados extremamente precisa, coisa que nós aqui infelizmente não temos. Mas no que tange, esse perfil infelizmente não tem como a gente traçar. Mas é um problemão no mundo todo. Como eu falei, no pós-pandemia piorou bastante e em se tratando do Rio Grande do Sul e em se tratando de nossa região aqui do Vale do Rio Pardo e do Vale do Taquari, é importante a gente estar atento, como eu falei, independentemente do perfil sociodemográfico cultural da pessoa. Só para comentar, esse tema é um tema extremamente complexo, daria muito papo para a gente poder discutir, porque não só o fato das questões de diagnóstico, por exemplo, fica dúbio, porque você tem N fatores que podem ser causais. Existem outros tipos de contaminação, porque, na verdade, o meio ambiente contamina, o alimento contamina, e isso tudo pode estar relacionado também com esses fatores, não só o trabalhador. Mas uma questão que me chama muito a atenção é que as nossas faculdades de medicina ainda delegam um pouco a parte à questão da medicina do trabalho e fazer com que os nossos profissionais que saiam das faculdades, eles já saem com um olhar diferente para o atendimento da intoxicação aguda, ou seja, da intoxicação crônica, ou no consultório, na emergência, de poder fazer um diagnóstico diferencial e poder pensar nisso também. eu acredito que pelo adiantar da hora eu teria mais um questionamento e depois a gente poderia dar continuidade. Uma pergunta que veio novamente pelo chat é que se o aumento de casos de AVC e trombose pode estar relacionado a outro uso de agrotóxico no Brasil. mais um fator que eu desconheço, se tem um estudo que possa comprovar essa relação. Seria leviano a gente afirmar isso sem uma base. Acredito que não chegue a esse desfecho embora possa contribuir para a obesidade, para a diabetes, para outras questões, mas acredito que não seja possível a gente afirmar essa relação de aumento. Perfeito, então. Algum questionamento mais na plateia? Não? Ok, eu vou dar continuidade com a Ana lá, tanto seguindo esse nosso protocolo. Muito obrigada, doutor João Rogério, aos nossos convidados. A Caravana Digital, ela contou com o apoio da Associação Médica de Santa Cruz do Sul, e lembramos que a Anrigues promoverá no próximo domingo, dia 26 de junho, das 9 às 13 horas, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid. Para mais informações, entrar em contato através do WhatsApp 5199 549 5609 ou o e-mail relacionamento arroba anrigues ponto org ponto br. Agradecemos a participação de todos, doutor Ali, doutora Adriana, doutor Vinícius, muito obrigada a todos, uma boa noite, bom retorno.